O que Jesus estava querendo ensinar para os seus discípulos é que eles se compadecem de qualquer pessoa. Eu tenho compaixão desta gente. Sabe, quando eu leio as palavras que Jesus fala para os seus discípulos, eu sinto a emoção de Jesus em falar estas coisas. Olha o que Jesus fala para eles. Olha, eu tenho compaixão desta gente, porque há três dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, eles vão morrer pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Olha, eu não posso despedi-los assim. Eu não posso mandá-los embora deste jeito. Se eu mandá-los embora, muitos vieram de longe. A gente às vezes mora tão perto, a gente tem tantas oportunidades, a gente tem a Bíblia em nossas mãos. Sabe, queridos, você que é jovem, que é desta igreja, eu amo você. Mas você não teve a chance, pela sua idade, de ver na época que eu vivi, em que países do mundo perseguiam os cristãos. E você não vai ouvir isso na universidade que você estuda. Nenhum professor de história ou historiador vai contar estas histórias para você lá. Mas eu vivi a história. Então eu posso contar para você a história. Quando eu me converti, a igreja cristã era perseguida no mundo inteiro, em muitos países do mundo. Atrás da cortina de ferro, cortina de bambu. Cristãos eram mortos. Isso não é lenda, não, meu amado. Eu tive amigos meus que convivemos juntos, que viajou para países através da missão Portas Abertas. Entrando, por exemplo, na Albânia, na Romênia, com carro, com fundos falsos, com Bíblias escondidas para levar a um povo sedento de Deus. Mas que as Bíblias foram queimadas e pastores foram crucificados e lançados em masmorras. E você não vai ouvir essas histórias na sua universidade que você estuda. Os professores de história jamais vão contar estas coisas para vocês, porque eles são ignorantes com relação a isto. E você acredita e sai da universidade achando que isto é todo conto de fadas, querido. Eu vivi isto daí. Você precisava ler, eu falei esta semana. Se você lesse os livros de Richard Van Brandt, você lesse Torturados por Amor a Cristo, Contrabandista de Deus, Ivan e tantos outros. Gente que foi colocada em masmorra por causa da sua fé, por causa de um regime político contrário às coisas de Deus. Mas que, às vezes, uma nova geração não viveu isto daí, não sabe o que é isto daí. Acha que isso, ah não, eles comem criancinhas, não tem nada a ver com comer criancinhas, mas matam gente. Matam gente. Todo mundo. E aí você temos a Bíblia, eu me lembro que o Revaldo, jogador de futebol, quando ele estava antes de se aposentar, ele veio aqui na igreja, com a Patrícia Bravanel, a filha do Silvio Santos, e nós estávamos conversando, eles estavam com duas moças aqui, eles estavam jogando num país lá na Ásia, e as duas moças lá no escritório choraram para mim, porque elas ficaram impressionadas ao verem vocês com Bíblias nas mãos. Porque lá era proibido ter Bíblia. Mas não tinha uma Bíblia para ler. E aqui todo mundo carregando a sua Bíblia na mão. E elas ficaram impressionadas. E falaram para mim em inglês, Pastor, que coisa, todo mundo tem Bíblia aqui. E eles lá, quando chegava uma Bíblia escondida, eu me lembro, eu me lembro desta época, eu não me lembro mais do nome deste irmão, nós perdemos o contato há mais de 30 anos. Mas eu me lembro, me contando que os guardas, quando atravessaram a fronteira, com um carro, sempre de dois em dois irmãos, carro fundo falso, lotado de Bíblias para entrarem em países comunistas, para levar a Palavra de Deus para eles. E se eles fossem pegos, eles iriam ser condenados à prisão perpétua. E os guardas revistavam os carros, abriam tudo, abriam tudo quanto é lugar. E Deus muitas vezes cegou guardas nas fronteiras, para que os irmãos entrassem com as Bíblias, para levar a Palavra de Deus. Você sabe que na China, quando o governo mandou matar os cristãos, e fechar as igrejas cristãs em todo o país, e matar e prender os pastores, e jogá-los em celas, e acabar com o cristianismo, eles não conseguiram acabar com a igreja, com o cristianismo, porque o cristianismo é mais forte do que qualquer barreira, ou qualquer prisão, e ao invés de diminuir o Evangelho, explodiu na China, nas casas, e mais de 100 milhões de pessoas se converteram ao Senhor, num país onde era proibido pregar o Evangelho. Nós somos no Camboja agora, queridos. Você não pode chegar na praça pública lá e falar, Jesus é o Senhor, você vai ser preso. E já não é mais comunista o país, desde 1979. Mas se você chegar lá na praça pública, e nós pegarmos o violão, vamos cantar uns cânticos, vamos adorar a Deus, deixa pregar o Evangelho, a polícia vai chegar lá e vai levar todo mundo para a cadeia. Então, eu sei o que eu estou falando, porque eu vivi isto daí. Então, meu amado, às vezes a gente, o que Jesus está querendo ensinar aos seus discípulos, é que ele tinha compaixão pelas pessoas, independente do lugar que elas moravam, cresceram, passado o que elas tiveram, terrível, de adoração a outros deuses, de prostituição, de pecados, e tudo isto daí, mas que agora elas estavam lá, e deixaram suas casas, e muitos vieram de longe, e ficaram ali três dias, e Jesus falando, elas estavam lá, e não queriam ir embora, não importa a comida, a comida acabou, não tem mais nada para comer, mas elas estavam lá, era bom estar lá, era bom ouvir o que este homem está falando, e ver pessoas sendo curadas, e ver milagres, e glorificavam o Deus de Israel, uma multidão de pessoas, quando há quatro mil homens, no Evangelho de Mateus, capítulo 15, fala que, sem contar mulheres e crianças, então, embora fosse uma multidão menor, do que do lado dos judeus, deveria ter ali, quinze mil, dezesseis mil pessoas, uma multidão de pessoas, que eram ímpios, eram idólatras, cresceram adorando outros deuses, e Jesus agora tem compaixão, é a única vez que Ele fala, eu tenho compaixão desta gente, porque, eles, eles estão aqui comigo há três dias já, e se eles forem embora, eles vão morrer pelo caminho, porque não tem o que comer, e muitos deles vieram de longe, isto mostra que Deus se importa com as pessoas, que às vezes a gente não se importa, isto mostra que Deus se importa com gente, que às vezes a sociedade despreza, isto mostra que Deus se importa com gente, que é colocada de lado, que é desprezada, que às vezes a sociedade não vê nenhum valor nela, mas que para Deus, cada ser humano é importante, e Jesus daria a vida por ele, às vezes quando a gente está no meio de uma dificuldade, vem os questionamentos sobre Deus, sobre, será que Deus me ama, será que Deus se importa, será, e eu até falei no outro culto, que algumas vezes Deus permite alguns desertos em nossa vida, como eles estavam aqui no deserto, às vezes Deus permite algumas dificuldades em nós, como permitiu a Israel, a Bíblia diz lá, no livro de Euteronômio, eu os levei ao deserto para provar o que havia no seu coração, Deus sabe o que há no nosso coração, o problema é que nós não sabemos o que há em nosso coração, a gente acha que sabe o que há em nosso coração, quando com Cristo no barco tudo vai muito bem, quando nós estamos no meio da montanha, quando nós não temos dificuldade nenhuma, mas quando as coisas apertam, e aí a gente está numa situação difícil, aí que nós vamos compreender melhor o que há em nosso coração, se nós vamos continuar amando a Deus, louvando a Deus, servindo a Deus, ou se a gente vai se transformar em murmuradores e reclamadores, e vamos reclamar que Deus não olha para a gente, Deus não me ama, Deus não se importa, ah, se Deus fosse bom, por que aconteceria isto, por que a gente morre, por que tem acidente, por que tem isso, por que tem aquilo, por que tem aquilo, por que na verdade, às vezes o nosso coração está errado diante do Senhor, e quando vem as lutas, os nossos corações são provados, não para revelar para Deus, que Deus sabe tudo, mas para que a gente entenda, que nós precisamos mudar, o que a gente tem que perceber, quer dizer que Deus se importa com todas as pessoas, Deus é misericordioso, Deus criou o homem de uma maneira assombrosamente maravilhosa, cada ser humano, eu falei uma vez para vocês sobre Adolf Hitler, Adolf Hitler nunca ouviu, ele falou isto daí, eu nunca ouvi o meu pai falar para mim que me ama, e por incrível que pareça, por terrível que tenha sido este homem, Deus não queria que ele terminasse a vida daquela maneira, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não tem prazer na morte do ímpio, às vezes você pode odiar uma pessoa, às vezes você pode falar, aquele cara merece mesmo, e é verdade, um bandido que comete crimes, ele precisa pagar pelos seus crimes, mas Deus é tão misericordioso, que se ele se arrepender, Deus vai perdoá-lo, e vai esquecer dos seus pecados, assim como esqueceu dos meus e dos seus também, então meu amado, o que Jesus está dizendo, era que para ele não havia diferença entre os judeus e os gentios, quando os judeus estavam com fome, Jesus multiplicou os pães, agora quando os gentios estão com fome, eles multiplicam os pães da mesma maneira, da mesma maneira, para Deus não tem diferença, entre homem, mulher, rico, pobre, letrado e letrado, judeu, árabe, para Deus não tem diferença, Deus ama a todos, uma das coisas mais maravilhosas que tem, eu faço parte de um grupo, no mundo inteiro, de pastores, que estão esparramados pelo mundo inteiro, eu não tenho muito participado nesse tempo das reuniões online, mas eu estou lá no WhatsApp, nós conversamos sempre, e tem pastores de todo mundo, de todo o planeta, tem pastores do Egito, tem pastores na África, e às vezes as coisas que Deus tem feito no mundo islâmico, às vezes é de impressionar, eu vi uma reunião com não sei quantas mil pessoas, 20, 30 mil, 40 mil árabes, 40 mil ex-muçulmanos, adorando ao Senhor, e o céu estava naquele lugar, de tal maneira, que a gente precisava ver, para aprender com eles, porque às vezes a gente se acostuma, tanto com o que Deus faz na nossa vida, que a gente fica com o coração endurecido, eu sei que aqui na nossa igreja, tem alguns descendentes de árabes, aqui, aqui, sim, Deus está salvando árabes, no mundo todo, Jesus está aparecendo, e árabes estão tendo visões de Jesus, em cidades pequenas, em países, dominados pelo islamismo, e pessoas têm se convertido no mundo inteiro, porque Deus não faz diferença, entre pessoas, para Deus não há gentil, não há grego, não há judeu, nem romano, nem homem, nem mulher, nem sábio, nem ignorante, para Deus cada ser humano importa, meu amado, e Ele se importa com você, com as suas necessidades, Jesus poderia falar, bom, agora acabou o meu sermão, cada um volta para a sua casa, e cada um se vira, mas Jesus, Ele queria suprir as necessidades, você acredita que Deus se importa, com as suas necessidades, meu amado, a gente precisa aprender, a confiar no Senhor, a confiar em Deus, que Ele se importa, com os mínimos detalhes, da nossa vida, sejam necessidades emocionais, sejam necessidades físicas, sejam necessidades financeiras, o problema é que muitas vezes, nós arrumamos problemas em nossa vida, por não ouvirmos a Deus, mas Deus sempre se importa com a gente, sim, Deus suprime, porque mesmo depois, quando Jesus mandou eles irem por todo mundo, pregar o Evangelho em todo lugar, começando por Jerusalém, Samaria, Judéia, eles demoraram 10 anos, para entenderem isso daí, e saírem, quando o Cornélio, aquele centurião romano, teve uma visão de um anjo, ele era tão bondoso, ele dava esmola aos pobres, ele fazia orações constantes a Deus, embora não conhecesse a Deus, e um anjo apareceu, mandou chamar a Pedro, e Pedro estava orando, lá na casa do Simão, um curtidor, no terraço, e de repente, um lençol apareceu, cheio de animais, considerados imundos pelos judeus, e o Senhor falou, mata e come, e Pedro falou, Senhor, eu jamais comi uma coisa impura, Deus não estava querendo, que ele comesse carne de porco, Deus estava querendo mostrar para ele, que não tinha nada impuro, não considera impuro, aquilo que Deus, não considera impuro, era mensagem para Pedro, olha, Pedro, estão aí, dois homens, que vieram falar com você, vai com ele, sem perguntar nada, e Pedro, pela primeira vez, foi lá pregar para os gentios, quando chegou lá, Pedro começou assim, olha, eu não sei nem, o que eu estou fazendo, nesse lugar aqui, mas olha, começou a falar, o anjo apareceu, o Senhor me apareceu, e falou para não desprezar nenhuma pessoa, e começou a falar, e a falar, e a falar, e Cornelio era um cinturão romano, criado numa cultura romana, adorando Deus e os romanos, eles estavam ali, tão sedentos das coisas de Deus, que enquanto Pedro pregava, eles começaram a falar em línguas estranhas, e Pedro teve que parar de pregar, e depois, na história dele, ele falou para os judeus, que o censuraram, e a Bíblia até fala, que Paulo falou, eu tive que resistir Pedro, na cara dele, e falar, você, você come, quando você não está com os judeus, você come com os gentios, você se assenta com eles, mas é só aparecer alguém de Jerusalém, que você sai da mesa, Pedro, Paulo teve que repreender a Pedro, por causa disto, tal era o preconceito, que eles tinham, com relação aos não judeus, mas Jesus está no final, do seu ministério, Jesus quer mostrar, que ele se compadece, de todas as pessoas, Jesus quer mostrar, que ele quer suprir, as necessidades de todas as pessoas, Jesus quer ensinar, que qualquer pessoa, pode confiar nele, em qualquer momento da vida, nos momentos difíceis da vida, nos momentos de lágrimas da vida, nos momentos de solidão na vida, nos momentos de abandono na vida, nos momentos em que você, não tem o que comer, ele vai continuar cuidando de você, porque se ele cuida, dos pardais, dos lírios do campo, ele pode cuidar da tua vida também, sabe querido, e quando a gente ama a Deus, e anda com Deus, a gente vê o cuidado de Deus, na nossa vida, eu falei para vocês, esses dias aí, esse ano foi um ano difícil, digamos, entre aspas, para muitas pessoas, eu poderia falar também, olha, foi um ano difícil, mas, eu não vejo desta maneira, foi um ano maravilhoso, para mim, muitas vezes, eu dormi pouco, minha esposa sabe, esse ano eu dormi pouco, quando eu falo de dormir pouco, às vezes é três horas por noite, há uns três meses, eu saio daqui, espirrando todo domingo, hoje a minha esposa chegou aqui, pergunta, primeira coisa, e aí começou a espirrar já, falei, não, só umas três vezes, até quarta-feira, espirro 40, 50 vezes por dia, e, quantas vezes, eu acordei de madrugada, para orar, e outras vezes, acordei de madrugada, com o diabo, o diabo me acordando, para me preocupar, que Deus me acorda, para me preocupar, Deus me acorda, para eu estar na presença dele, mas, sabe o que a gente aprende, nos desertos, nas dificuldades, a nossa fé sai mais forte, eu estou mais forte hoje, do que eu estava no começo do ano, eu hoje, eu creio mais em Deus, do que eu cria no ano passado, hoje eu sei, mais do cuidado de Deus, sobre a minha vida, do que antes, e eu vejo, que foi um ano maravilhoso, de crescimento, de conhecendo o Senhor, querido, porque tudo nesta vida, vai passar, tudo que você puder, sonhar em conquistar, nesta vida, vai ficar para trás, meu amado, o que vai restar, é a gente, e o Senhor, é aquilo que nós cantamos aqui, para casa, eu vou, é isto, é isto que importa, meu amado, quando você chega, aos seus 70 anos, 80 anos, não tem jeito, você vai pensar o seguinte, bom, eu estou chegando na reta final, claro, você pode viver até 105 anos, pode ser, mas é raro, é mais fácil, um que tem 80 anos morrer, do que um que tem 20, não é verdade? quem tem 20, a lógica dele, ele está planejando, para daqui 40 anos, nós já passamos disso, você não dá para fazer mais, eu não faço mais planos, para 40 anos, não faço mais planos, para 40 anos, agora, o que eu aprendo, é que, na minha vida inteira, na minha vida inteira, eu vi Deus, cuidando, de cada detalhe, e suprindo, cada uma das necessidades, na hora certa, então, às vezes, as pessoas, que não são cristãs, elas acham, que isso é preconceito, você tem preconceito, com uma pessoa, por exemplo, que um rapaz, que namora um rapaz, não, eu tenho, que a Bíblia diz, que Deus criou homem e mulher, Deus não criou um terceiro sexo, é o que a Bíblia diz, Deus criou macho e fêmea, é isso, está escrito, e a Bíblia não erra, a ciência pode errar, a Bíblia não, e a ciência, quando erra, daqui 10 anos, 20 anos, vai corrigir os seus erros, e a, a teoria da, a teoria de, da, evolução, não passa de uma teoria, não passa de uma teoria, porque a Bíblia não diz, que a gente veio de um macaco, ou veio de uma meba, a Bíblia diz, que Deus criou o homem, e a mulher, a sua imagem, e a sua semelhança, se a ciência fala o contrário, a ciência está errada, ponto, pastor, mas se é pastor, não tem que dar opinião, não, tem que dar opinião, do que está escrito na Bíblia, eu vou dizer para você, que pode passar o céu e a terra, e a palavra de Deus, não vai se passar, me diz aí, cientista, qual é o livro científico, mais lido no mundo, mais lido do que a Bíblia, me mostra um, me mostra um livro científico, que mudou mais a vida das pessoas, do que a palavra de Deus, sim, é ótimo, eu acredito na ciência, a Bíblia, Deus dá inteligência aos homens, nós usamos tecnologia, maravilhoso, Deus colocou sabedoria, na cabeça das pessoas, mas quando você contradiz, a palavra de Deus, com as suas pesquisas, eu vou acreditar na palavra de Deus, e desacreditar no que a ciência está dizendo, Deus criou homem e mulher, isso não me faz, deixar de amar nenhuma pessoa, nenhuma pessoa, isso não me faz achar que, uma pessoa melhor do que a outra pessoa, aqui na nossa igreja, a gente recebe todo tipo de gente, com amor, com amor a estas pessoas, as vezes vem pessoas aqui, enfim, aqui vem todo tipo de gente queridos, aqui vem ex-ladrão, aqui vem ex-presidiário, aqui vem ex-drogado, aqui vem tudo, eu venho drogado mesmo, Deus vai mudando a vida das pessoas, nós cremos no poder do evangelho, para mudar a vida das pessoas, agora nós não temos preconceito com ninguém, posso abraçar este aqui, independente das escolhas que ele faça na vida dele, a minha função, eu não sou vigia de ninguém, eu já falei para você, que teve irmão, que amassou cigarro, para que eu não visse o cigarro, querido, você acha que eu vou vigiar a vida do irmão, você quer fumar, você fuma, ou bebe, cada um faz o que quiser, Deus não falou que me colocou por vigia de vocês, e nem você é vigia do teu irmão, a gente tem que ensinar a palavra de Deus, então olha só, os discípulos, eles foram insensíveis, os discípulos, eles foram incrédulos sim, os discípulos, eles viram impossibilidade, onde eles poderiam ver oportunidade, de Deus fazer alguma coisa, mas eles pensaram, não, Deus não vai fazer, mas Jesus foi lá e fez, ensinando para eles, que não há diferença, não há diferença, sabe quando a gente, as cultos que a gente fazia na Praça da Serra, que a gente não tem feito, e esse ano não vai ter também, por causa da pandemia, lá com pessoas, moradores de rua, e a gente vai lá e abraça as pessoas, que às vezes não tomam banho há 15 dias, e estão lá, às vezes até cheirando o álcool, e os irmãos todos abraçam, e comem, todos juntos, para nós não tem diferença, meu amado, nós amamos do mesmo jeito, e Deus ama do mesmo jeito, e a gente às vezes tem que ter mais misericórdia ainda, destas pessoas, que precisam da gente, não só na época do Natal, mas durante o ano todo, durante a vida toda, só que era a última oportunidade de Jesus falar com os seus discípulos, porque no versículo 11, ele já está em Cafarnaum, e está na sua última passagem pela Galileia, e ele vai sair dali, e em pouco tempo ele vai ser crucificado, e ele está ensinando na prática os seus discípulos, a não fazer diferença entre as pessoas, a amar a todos, a servir a todos, a orar por todos, a ter compaixão de todos, e que Deus ama a todos, e que o que o Senhor fez entre os judeus, Ele faz entre os gentios também, e o que o Senhor fez entre aqueles que não conheciam, Ele faz também entre, fez com aqueles que não conheciam, mas eram judeus, Ele fez também, Ele faz também da mesma maneira, para a minha vida e para a tua vida, eu e você estamos aqui, meu querido irmão, somos abençoados por estarmos neste lugar, nós poderíamos estar pensando em nos matar aí em algum lugar, poderíamos estar com o nosso lar estraçalhado, reclamando da vida por causa de drogas e coisas assim, e eu sei que muitos irmãos passam por dores, e às vezes a gente passa por dores em nossa vida também, mas com Jesus tudo se torna diferente, tudo se torna diferente, você passa por lutas, como eu passo com qualquer ser humano, no mundo nós vamos ter aflições sim, mas olha, o melhor de tudo é que quando a gente tem Jesus, a gente tem paz em nosso coração em qualquer horário, em qualquer momento da vida, eu continuo acordando feliz, dormindo contente querido, independente das lutas que tem, teve Covid, minha esposa teve Covid, ficamos lá no hospital, está tudo certo, se eu tivesse morrido, estava no céu agora, feliz da vida, eu não sou daqueles que falam, quer ir para o céu, quero, quer ir hoje, eu é, quero, mas só daqui uns 50 anos, eu quero ir para o céu a hora que Deus quiser, eu tenho vontade de ficar aqui, eu amo minha vida aqui, minha vida é maravilhosa, vocês são maravilhosos, eu gosto de ver os irmãos, Deus me chamou para pregar, faz-se com maior alegria no meu coração, se Deus me der a chance, eu pretendo viver aqui mais uns 20 aninhos aí, não mais né, 20 é pouco, uns 27, 28 aninhos aí ainda, quero comemorar mais umas 28 primaveras aqui, ótimo, maravilhoso, mas se o Senhor quiser chamar-me hoje à noite, eu estou feliz da vida, já falei para minha esposa, se Deus não está conversando sobre enterro, você entra na roda dos irmãos nossos das antigas, você só conversa, só remédio, o problema é que às vezes os pecados de algumas pessoas são visíveis, os pecados de outras não são visíveis, e às vezes o pecado invisível é pior do que o visível, está me ouvindo? Às vezes o pecado que ninguém está vendo em você, é muito mais grave do que aquele que você vê na pessoa, então, só Deus conhece, só Deus julga, nossa função é ter compaixão, misericórdia, amar, estender as mãos para o nosso próximo, se o teu inimigo tiver sede, vai lá e der um copo d'água para ele, se ele tiver fome, vai lá e der o pão para ele, não só para aquele que ama você, é fácil você amar quem te ama, o que o Senhor quer que você faça, que você ame, aquele que não te ama, aquele que te aborrece, aquele que te persegue na empresa, aquele que fala mal de você na empresa, o que o Senhor quer, às vezes Deus coloca a gente numa situação assim, para revelar para a gente o nosso coração, o Senhor quer que, não é que você revide, mas que você ore, e abençoe, e mostre através da tua vida, o evangelho para essa pessoa, amém meu amado, várias lições nós temos que aprender aqui, eu coloquei aqui, olha só, ah não aparece, eu coloquei aqui, olha, uma compaixão de Jesus, Jesus se importa com aqueles que são desprezados, e nós também devemos nos importar, em segundo lugar, o Senhor provê, a provisão de Jesus, Deus sabe das nossas necessidades, e deseja verdadeiramente supri-las, e a terceira sessão, que nós precisamos aprender aqui, nós precisamos aprender a ter compaixão, por pessoas que, aos olhos humanos, não são importantes, ou que ninguém importa, nós precisamos confiar, que Deus vai suprir as nossas necessidades, se você tem uma necessidade hoje, coloque diante do Senhor, e creia, creia que o Senhor vai suprir, creia que o prazer de Deus vai te abençoar, creia que o prazer de Deus vai estar com você, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Deus vai estar ali comigo, Ele prometeu que iria estar comigo, meu amado, não há medo em meu coração, não há dúvida ou temor no meu coração, porque eu sei que o Senhor vai estar lá, ao meu lado, em qualquer momento da minha vida, mas, eu preciso me compadecer das pessoas também, que não são cuidadas, que não são amadas, que não são vistas, eu sei que isso alegra o coração de Deus, as atitudes que eu e você podemos ter na nossa vida, sabe, relembra o coração de Deus, você deveria ajudar, nós deveríamos ajudar mais os pobres, ajudar pessoas necessitadas, é assim, é isso que Deus quer que a gente faça, repartir com quem não tem, acolher o necessitado, é isso que Deus fala, que a gente deve fazer, a gente deve fazer isso com todo o nosso coração. Então, com quem não tem, Obrigado.